Você faz consultas de rotina e exames regulares com o seu pet para saber como está a saúde deles? Vem comigo conhecer a importância de tudo isso nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou a Fernanda, líder da Matilha Brasil. E nesse vídeo a gente vai entender sobre a importância do check-up para o seu pet. Consultas veterinárias, exames laboratoriais e vacinas. Todos eles podem manter a saúde do seu pet em dia e proporcionar longevidade para ele. Vamos entender? Bom, a primeira coisa que a gente precisa sempre fazer é marcar uma consulta veterinária de rotina com o nosso veterinário de confiança. Nessa consulta, o seu veterinário provavelmente vai começar conversando com você para entender com o doutor como tem sido a rotina desse pet. Se tem alguma normalidade, algum comportamento estranho. Se algo tem acontecido que pode indicar qualquer tipo de problema. Por exemplo, se ele tem se alimentado bem, se ele tem ficado mais ansioso ou estressado, como está fezes e urina. Enfim, todas essas informações são importantes para o seu veterinário, de repente, identificar qualquer tipo de problema. Depois da fase de bate-papo com o doutor, a gente vai ter os exames físicos do pet. Nesse momento, seu veterinário deve examinar realmente o corpinho do pet para ver, por exemplo, se ele está no peso ideal, tanto na balança quanto examinando o score do corpo do pet. Ele pode fazer exames no corpinho para ver, por exemplo, se tem pulgas, carrapatos, avaliar a pele e o pelo do pet para ver, por exemplo, se tem algum tipo de ferida, vermelhidões, sinais de qualquer dermatite ou alergias. A qualidade desse pelo para ver como esse pet está. Ele vai ouvir o coração e o pulmão do seu pet. Todas essas informações são super importantes para que ele entenda quais exames laboratoriais ele vai pedir. Bom, feito o exame físico, aí sim vem a prescrição dos exames que o seu veterinário precisa. A partir deles, ele vai entender se a saúde realmente está completa. Lembrando que qualquer diagnóstico do pet, normalmente 70% dele vem a partir dos exames laboratoriais. Então isso é super importante, nunca negligencie os exames. E quais são esses exames que o veterinário costuma pedir? Bom, ele provavelmente vai te pedir um exame completo ali de hemograma para entender como são as taxas do seu pet, função hepática, renal. Pode te pedir exames hormonais para, de repente, identificar qualquer tipo de problema na tireoide, por exemplo. Exames cardiológicos, se ele desconfiar de qualquer coisa quando ouve o coraçãozinho do pet. Enfim, tem uma gama de exames que podem ser pedidos, inclusive exames de imagem, caso no exame físico ele detecte algum sinal, por exemplo, de luxação de patela ou de displasia, seja nos codoveiros, coxa femoral, tudo isso pode ser interessante e o seu médico pode te pedir caso ele identifique qualquer sinal do exame físico. Com os exames em mãos, é hora de você fazer esses exames, nunca negligencie a saúde do seu pet, pode depender disso. Procure bons laboratórios que tenham agilidade e eficiência nessa entrega. Se você for de São Paulo, Santa Catarina ou do Paraná, vem fazer os exames do VTECS. Com certeza você vai ter exames muito confiáveis e da maior agilidade possível nessa entrega. A gente sabe que quanto antes a gente sabe o resultado, antes a gente consegue fazer um tratamento. E isso é fundamental. No VTECS, os exames costumam sair no mesmo dia. A maioria deles são entregues os resultados no mesmo dia para o tutor ou para o veterinário, quando o exame vem direto pelo veterinário. Então, enfim, aqui na descrição do vídeo tem as unidades e os contatos de todos os VTECS. Aqui na tela também a gente vai deixar todos os telefones para vocês. E acho que pode ser uma ótima opção para fazer o check-up do seu pet, combinado? Bom, depois disso, talvez você pense assim, tá, mas de quanto em quanto tempo eu devo fazer o check-up do meu pet? E aí depende muito da espécie e da idade desse pet. Para cães e gatos, a partir de um ano, o ideal é que você faça pelo menos um check-up anual. De preferência, semestral. A cada seis meses você volta ao veterinário, refaz os exames e garante que a saúde do seu pet esteja em dia. Para pets um pouco mais idosos, e aí depende um pouco do porte, né? Para os gatinhos, a partir de oito anos. Para os cães, cães de porte menor, a partir de oito anos, cães de porte médio e grande, a partir de seis anos. Você já pode começar a ter menos espaçamento entre esses exames. Então a cada seis ou quatro meses, você refazer os exames do seu pet para avaliar a saúde dele. Isso é muito importante. Fique sempre atento, converse com o seu veterinário. Sempre que terminar o primeiro check-up, pergunte para ele, quanto tempo eu volto, doutor? E ele vai te indicar a melhor periodicidade para o seu pet. Mas em geral é isso. Para cães adultos, uma vez no ano, já é ok. Para cães idosos e gatinhos idosos, de seis meses, quatro meses, dependendo da saúde do seu pet. Se o pet tiver com a saúde, ok, pode ser a cada seis meses. Se o pet tiver qualquer probleminha, provavelmente o seu veterinário vai pedir para você diminuir esse período entre um check-up e o outro, ok? E por que a gente faz check-up com o pet, né? Qual a validade disso? Assim como todos os anos a gente leva o nosso pet ao veterinário para fazer o reforço das vacinas anuais, a gente leva o pet também para um check-up com o objetivo de prevenção de doenças. Principalmente doenças graves, doenças crônicas e doenças de difícil tratamento. Tanto as vacinas quanto o check-up tem esse exato objetivo e eles são complementares. Uma coisa não anula a outra. Então, sempre que você for ao veterinário para pedir as vacinas do seu pet, peça também para o veterinário fazer uma consulta de rotina e pedir os exames laboratoriais de rotina também, de check-up. Isso com certeza vai facilitar qualquer tipo de diagnóstico precoce de qualquer problema de saúde que seu pet eventualmente possa ter e vai ajudar no tratamento disso. Quanto antes a gente identifica, mais rápido, mais barato e menos agressivo vai ser esse tratamento, dando mais qualidade de vida e longevidade para o seu pet. Então, por exemplo, as vacinas normalmente pedidas, as nacionais são as polivalentes e a raiva, que é a vacina antirrábica. Se você não conhece a diferença entre as vacinas polivalentes, lá no blog do Ventex tem um post explicando direitinho a importância dessas vacinas, quais doenças elas previnem e o que significa V8, V10, V12, o que são esses números. Então, clica aqui no card ou na descrição do vídeo, vai ter o link direto lá para o post do blog para você ficar por dentro sobre as vacinas, ok? E aí você pede o check-up também. Se o seu pet nunca fez exames de sangue ou faz um tempo, por exemplo, que ele não faz um exame laboratorial, mesmo que o veterinário, no momento, ache que ele está rumo ou pedir, não tem necessidade, converse com ele e fale, doutor, eu queria fazer os exames de check-up porque faz tempo que meu pet não faz ou ele nunca fez, eu gostaria de ter esses exames. Não é caro, fica super em conta se você pensar do quanto que você pode proporcionar saúde para o seu pet. Então, conversa com o veterinário, peça sempre seus exames, faça seu check-up, de acordo com a periodicidade indicada para a espécie e para a idade do seu animal, com certeza você vai conseguir proporcionar muito mais saúde para ele. E se você tiver dúvidas sobre exames laboratoriais, sobre o check-up do seu pet, deixa aqui nos comentários, tanto o pessoal do Ventex quanto a gente na Matilha Brasil, faz questão de te responder e te ajudar com as dúvidas que você tiver, então é só comentar aqui embaixo que a gente está lendo tudo e vai ficar de olho para te responder. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com pessoas que você conhece, que tem pets, principalmente novos tutores, que ainda estão aprendendo como cuidar da melhor forma possível do seu pet, com certeza vai ajudar, então compartilha com a galera, com o grupo da família, se inscreve aqui no canal para receber todos os próximos vídeos e ficar de olho na saúde do seu pet, e a gente se vê por eles. Até lá, tchau, tchau!